Tchau, tchau. Oi, tia. Oi, Emanuela, tudo bem? Tudo. Como estar nesse calor? Letícia, Gustavo... Oi, Letícia! Oi! Oi! Oi, tia. Tudo bem, mamãe? Tudo bem? Deixa eu te falar, na quinta-feira e na sexta, nosso aplicativo saiu do ar, a gente não conseguiu assistir a aula. Na sexta, a gente ia já, mas eu não consegui. Aí agora voltou ao normal. Você fez alguma tarefinha daquelas folhas que eu peguei no colégio ou não? Não. Quinta-feira e sexta-feira foi avaliação. Foi, se eu não me engano, eu acho que geografia e história. Seu áudio não sai pra mim. Oi, tia. Calma aí. Oi, tia. Calma aí, Amanda. Não, mamãe, é assim, ó. Quinta-feira e sexta-feira a gente fez avaliação de geografia e história. Tá. Aquelas folhinhas ainda você não começou a fazer, não, tá? Não. Aquele bloco de atividades, nós iremos começar no dia 21, tá? Ah, tudo bem. É porque ela queria saber e ainda não tive tempo de assistir as aulas pelo Zoom, as atrasadas, pelo YouTube. Entendi. Não. O simulado é dia 16 e aquele bloco de atividades, tudo é no dia 21, 22, 23, 24 e 25, tá? Então as avaliações terminaram, agora eu entrego na escola? Isso, pode estar entregando lá. Tá bom, obrigada. Tá bom, Ana. Obrigada. Boa tarde, Tina. Boa tarde, tu. Boa tarde. É porque a tia tava tirando a dúvida da mãe da Emanuela, tá, turminha? Desculpa, mas a gente tá aqui pra isso, pra tirar a dúvida de vocês e dos pais. Ô, Ana. Ana. Nós temos uma bruxinha na aula hoje. Aqui, ó, tia Regiane. Aqui, ó. Peraí, eu vou arrumar aqui pra você ver. Meu Deus. Um minutinho. Tá bom. Calma aí, eu aguardo. Eu quero sair, pronto. Aqui, ó. Vê se você consegue ver. Aqui, ó. Consigo, tranquilo. Ana Beatriz, o porquê dessa produção toda? Qual é a notícia boa pro... Hã? Que eu saiba... Hoje é o baile de máscaras. Gente. Meu Deus. Hoje é aula de inglês. Não é pra falar. Hoje é de inglês. Eu também fiquei muito... Se é aula ou não. A tia já sabia. Eu já sabia. Vocês tinham me falado. Aí, então, você já vai ficar toda produzida. É, porque tem só dez minutinhos pra arrumar e eu não consigo, né? Porque é lavar o cabelo, passar maquiagem. Não. Pegar minhas roupas. Se eu não guardar roupa. É Batman. Dez minutinhos é pouco. Tia. Tia, o Batman. E eu demorei uma hora pra me reproduzir essa aula. Eu começava a falar. Tia, eu tô de Batman. Oi, tia. Calma aí, turminha. Eu vou fazer só a chamadinha de vocês, de quem eu estou vendo. Conforme vão entrando, aí a gente conversa um pouquinho, tá? Espera só um pouquinho aqui pra tia. Oi, tia. Tudo bem? Ó. Minha máscara é o que eu fiz. Perfeita. Por que só você tá produzida? Oi, tia. Oi, tia. Eu sou a Tadman. Eu sou a Tadman. Eu sou a Tadman. Eu sou a Tadman. É o meu, eu sou a Tadman. Nairo, cadê você? Eu tô aqui. Ah, Nairo tá também. Valentina. Tadman. Tadman. Também tá produzida. Boa tarde. Boa tarde, tia. Boa tarde, turminha. Então, lembrando, turma. Após a aula da professora Regiane, é aula de inglês com baile de máscaras. Espero que vocês fiquem bonitos, elegantes, charmosos. Oi, tia. Eu tô fantasia da rainha dos unicórnios. Eu que escolhi. Perfeito. Nota bem. Na minha casa. Ótimo. O Nairo também já tá bonito, produzido, tá? Ok. Eu também só. Tia, eu acho que eu consegui essa roupa. Amanda Rodrigues também está. Eu acho que eu consegui essa roupa. Meu pai vai fazer a festa de Halloween dele e aí minha mãe comprou essa roupinha pra mim. Eu também queria dar uma, né? Excelente. Então, vamos lá, turminha. Começando a nossa aula. Deixa eu só organizar um negócio que eu fiz aqui. Comecei que hoje a gente só ia conversar sobre o baile de máscara e não fiz. E outra roupa que eu escolhi tá no seu chupa sujo. Ou seja, só fim de semana minha mãe lava. Ok. Então, vamos lá. Fernando, desliga o microfone. Hoje a tia vai pedir esse favor pra você, porque você só fica com o microfone ligado, tá bom? E eu acho muito feio eu ter que ir lá e desligar, tá bom? Calma aí, já vou lá. Espera só um pouquinho, tá bom? Turminha, antes de iniciar a nossa aula, primeiro, vamos lá. Hoje nós temos aula de português, matemática e artes. Artes eu vou explicar pra vocês como que vai ser, tá bom? Hoje nós temos a dinâmica também. Lembra que eu falei que nós íamos ter uma primeira aula? Encerrando aquela primeira aula, a gente vai fazer a dinâmica, ao invés de deixar a dinâmica pro último momento. Porque não está dando muito certo. Por quê? Conforme a gente vai usando o tempo da aula Zoom, a internet vai ficando um pouquinho ruim. Não só a de vocês, a minha também. Vai tendo interferência, vai ficando fraca. Então, alguns alunos estão perdendo as dinâmicas, porque eles não estão participando por causa disso. Ou porque não estão ouvindo, ou porque não estão vendo, o som não está legal. Ou eles têm que sair por algum imprevisto. Então, nós vamos fazer no segundo momento, tá bom? Vamos começar aqui. Ana Luíza, por que você estava sumida? Ana Luíza, por que eu estava fazendo um problema na internet? Eu não estava conseguindo entrar na aula. Sério? Aham. A tia sentiu falta de você. É porque eu estava na minha avó, a internet foi na minha avó, não estava muito legal. Ah, sim, entendi. Henrique, presente. Então, vamos lá, turminha. Boas tardes para vocês. Nós vamos começar com a primeira atividade de matemática. A atividade de hoje de matemática, ela é uma atividade no caderno. No caderno. De algumas operações com números maiores que mil. Vamos lá, então? Pode falar, Breno. Agora pode falar. Aquele vídeo que eu mandei, tia, foi, aconteceu antes de ontem. Muito obrigado, Breno, pelo vídeo, tá bom? Eu achei o máximo, mas eu não parei de rir. Muito obrigado, achei lindo. Obrigada por ter mandado, viu? É igual eu falei, tu... Tia, peraí, eu vou... Às vezes, às vezes, vocês querem mandar alguma coisa para a tia? Seja vídeo de vocês, vídeo divertido, mensagens, alguma coisa. Faz igual o Breno fez. Como, tia? Manda lá para a secretaria da escola e eles me enviam. O Breno mandou. Aí, lá na secretaria, me mandaram assim, ó. Para a professora Regiane, do aluno Breno. Quando eu, para a tia Regiane, quando eu abri, estava lá o vídeo que ele mandou para a tia. Então, quem quiser mandar alguma coisa... Ai, tia, tô com saudade, queria fazer uma mensagem. Tia, tem um vídeo. Tia, eu quero postar algo que eu fiz. Faz igual o Breno. O Breno me mandou. A tia viu o vídeo dele, tá bom? Oi, Amanda. Tudo bem? Amanda Vieira. Oi. Tia, tem outros cadernos no total? Ai, meu Deus. Você tem uma piluda agora, Amanda. Que gracinha. Seja bem-vinda à nossa família online. Ó a piluda da Amanda. Agora ela tem uma piludinha. Obrigada, Amanda. Então, vamos lá, turminha. Tia, eu quero postar. Eu quero postar de matemática, né? Matemática e português, Amanda. Vamos lá, então. Turma, o que nós vamos fazer agora? Peguem o caderno de vocês de matemática. É igual a tia sempre explica, tá? Procura sempre deixar as tarefas do caderno já escritas. Se quiser responder antes, pode. Se não quiser, pode responder comigo durante as aulas. Da mesma forma, tá bom? Tudo vale. Vamos lá, então. Que legal. Vamos que vamos. Cadê o nosso querido e amado caderno de matemática? Que eu vou buscar o meu. Elegência. O tia, eu estou acertada. Hã? Que pelo que eu sei. Diga. Que matemática é de fundo. Vamos lá, caderninho de matemática. Tudo elegante. Eu cheguei atrasada. Diga, Nicole. Eu cheguei atrasada? Não, não chegou atrasada não, amor. A aula está começando agora, ó. Caderninho de matemática, tá bom? Eu achei que a senhora já estava na segunda aula. Não, ainda estamos na primeira, Nicole. De boa, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então, turminha. A atividade que está lá no aplicativo para vocês de matemática é essa aqui, ó. O tia, o meu caderno ainda está na escola. Tá bom, mas tem que ir lá buscar, viu, turminha? Não se esqueçam, tá? Olha aqui, ó. Caderno de matemática. Qual que é a primeira coisa que a tia sempre pede para vocês no caderno? Olha aqui. Eu sempre peço. Cabeçada. Eu já deixo um modelo pronto aqui, ó. Para vocês verem. Ó. Escola Caminho para o Futuro, Goiânia, 9 de setembro de 2020, aluno ou aluna, nome completo, professora, em casa ou para casa. Aí vocês pulem uma linha aqui, ó. Tem sempre que pular uma linha, turminha, ó. Operações com números maiores que mil. Nós vamos fazer algumas continhas aqui, ó. São poucas, não são muitas, tá bom? Olha aqui o que está escrito aqui, ó. Arme e resolva. Esse nome aqui, turminha, arme, significa que vocês têm que armar a continha. Não é somente colocar o resultado. Tia, mas se eu colocar o resultado e o resultado estiver correto? Eu sempre vou colocar um certinho e vou cortar ele no meio. Por quê? Porque está faltando a continha. Tá bom? Porque quando a tia quer só o resultado, turma, eu escrevo assim, ó. Eu escrevo assim, ó. Coloque ou adicione o resultado da operação. Aí eu quero o resultado. Aqui não. Esse nome aqui, ó, escrito arme. Arme. Significa armar a continha, tá? Igual a gente faz no livro. Você pode deixar prazer no caderno de matemática. Amanda, põe. Tá? Igual a gente faz no livro, no caderno, bonitinho. Nós vamos começar e eu já vou começar a escolher coleguinhas que vão responder essas continhas. Eu vou estar sempre fazendo aqui desse lado branco, tá? Pra gente ir colocando o resultado e vocês vão conferir pra ver se as continhas de vocês estão correndo. A primeira, quem vai fazer comigo, vai ser o Breno. Vamos lá, Breno, nós dois? Eu vou começar. Vamos lá, então. Espera aí. Primeiro, nós vamos armar a continha. Tia, mas onde que eu tenho? Eu aqui, turma, eu armo aqui, ó. Mas vocês, vocês têm que armar a continha aqui embaixo, ó. Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Vocês têm sempre que armar aqui embaixo, abaixo da letrinha A, tá bom? Vamos lá, Breno. Primeiro, nós vamos armar. Nós temos aqui 2.312. 2.312 mais 928. Calma aí. Agora eu vou lá buscar o meu lapisinho pra gente resolver. Essa primeira continha que o Breno vai fazer, ela é uma continha com número maior que mil e ela é uma adição. Então, vamos lá, Breno. 8 mais 2. 10. 10. O 0 fica aqui e 1 sobe para o nosso vizinho. 2 mais 1. 3. Mais 1. 4. 9 mais 3. 12. 12. Nós colocamos o 2 e 1 sobe para o nosso último vizinho. 2 mais 0. 2. Mais 1. 3. 3. Olha o pontinho. Então, o resultado que o Breno descobriu aqui na adição dele foi 2.312 mais 928 é igual. Vamos pôr aqui na frente? Vou procurar pôr aqui na frente. Deu 3. 2. 2. 2. 2. Esse foi o resultado da adição do Breno, turma. Agora nós... Diga. A minha pergunta é... Tipo assim, vamos supor que você faz essa continha. 2. 312 mais 928. Aí precisa te colocar a letra A atrás ou é só fazer a continha para o resultado mesmo? Não, você escreve igual tá aqui Letra A 2.312 mais 928 é igual Aí aqui embaixo Você pula uma linha E faz a continha aqui embaixo Não, eu quero dizer assim Você não arrumou a continha? Sabe quando A continha aqui E eu te pulei uma linha aqui Eu te disse que a gente precisa Pular uma linha, não lembra? Eu te disse que a gente precisa pular uma linha Eu te disse Você não arrumou a continha? Sim Aí logo atrás do 2 Você tem que pôr letral ou só deixar a continha mesmo? Tia, assim Tia, eu vou te dar um exemplo Tiana, me mostra aí Aqui, tipo assim Essa página aqui Você tá vendo aqui as continhas? Eu pus letral atrás delas Entendeu? Ou é só deixar o mesmo? Entendi Pode ser assim também, Ana Pode ser assim Mas agora eu vou fazer a letra B Pra vocês tirarem as dúvidas mesmo Eu vou dar um exemplo Olha aqui Eu tô na letra B Eu vou fazer a letra B aqui, ó Aqui vocês vão pular uma linha Tem que pular uma linha Pra não ficar assim tudo muito emboladinho Entendeu? Pula uma linha Então vamos armar a continha aqui Agora eu vou querer você, Ana Já vou com você Que você está aqui Primeiro nós vamos armar a continha 1.234 Mais 2.048 E 48 Eu vou armar como se fosse no caderno com vocês aqui Tá, turma? Pra vocês verem Vamos lá Mais Não esqueça que aqui, ó Vou dar um exemplo Pulem uma linha Pra fazer a continha Então vamos lá 8 mais 4, Ana 12 Sobe 1 12 Vou subir o 1 pro meu vizinho 3 mais 4 3 mais 4 é 7 Mais um 8 Isso Não esqueça de somar o número que subiu para o vizinho E agora? 2 mais 0 2 2 2 mais 1 3 Então o resultado, Ana Da sua adição também foi 3.282 Tá bom? Eu vou apagar aqui Só pra ti poder subir, tá bom? Os números de novo Então aqui apaga tudo Quando eu acertei tudo É, apaga sempre essa borrachinha, né? Eu sou o resultado da A e da B Calma aí Eu vou pedir pra vocês me falarem de novo o resultado da A e da B Resultado da letra A 3.000 3.000 Não, calma aí Calma aí Calma aí O Breno fala da A Porque foi ele que respondeu a A Fala aí 3.000 3.240 Porque senão vocês falando tudo junto A Ana, você fala a sua Tia, eu só tinha fazido um caderninho e eu não fiz com você Você sim pode esperar um pouquinho se quer passar pra outra pessoa Não, então Breno, qual foi o resultado que deu a letra B? 3.000 3.282 2.80 Isso, pronto, Ana Já resolveu, tá? Não precisa se preocupar não Agora eu vou no Guilherme Guilherme, a próxima letra C é sua Vamos primeiro Armar a nossa continha Seiscentos e vinte e cinco Você ficou com uma multiplicação, viu? Vezes Cinco A sua é uma multiplicação Então vamos lá procurar esse resultado aqui Tabuada de cinco na ponta da língua Vamos lá Cinco vezes cinco? Vinte e cinco Vou subir o número Dois Cinco vezes dois Dez, mais dois, doze Vai um para o meu vizinho de novo E agora, cinco vezes seis? Trinta, mais um, trinta e um Trinta e um Qual foi o resultado, Breno? Breno não, Guilherme, desculpa Qual foi o resultado? Três mil cento e vinte e cinco Três mil cento e vinte e cinco Certinho sua conta, ó Agora vamos lá Deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui Eu não posso apagar Que apaga o resultado Espera aí, Breno Breno, ô meu Deus Breno! É isso? Menino? Que que eu só lembro do seu nome? Guilherme Fala Resultado foi Três mil Três mil Cento e vinte e cinco Tá bom Deixa aqui porque senão vai sair errado Eu vou apagar e vai apagar novamente as continhas de vocês Essa já tá pronta Agora a letra D Eu quero ver quem vai fazer a letra D comigo A letra D, quem vai fazer É a senhorita Valentina Que está linda, pomposa, elegante e charmosa Vamos lá, Valentina Cinco mil Cinco mil Trezentos e quarenta e oito Menos mil Trezentos e doze A da Valentina é uma subtração São Vamos lá, Valentina Oito menos dois Três Quatro menos um Três Três menos três Zero Cinco menos um Quatro Então o resultado da Valentina Deu Cinco mil Trezentos e quarenta e oito Menos Mil Trezentos e doze Deu Quatrocentos e trinta e seis Quer dizer Quatrocento Quatro mil E trinta e seis Saiu Mas saiu Saiu, Valentina Não se preocupa não Vamos lá, turminha Agora Deixa eu ver Letícia A próxima é sua Você vai fazer a próxima com a tia Tô seguindo a ordem aqui Vamos lá, Letícia Vamos armar a sua continha Você ficou com Seis mil Quatrocentos Peraí Mais Quinhentos e dez Calma aí Eu vou chegar pra cá Tem sempre, turma Que fica o número Número embaixo de número Tá? O meu aqui não ficou Vocês estão vendo? Calma aí Vamos lá Zero mais zero 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 mais um Zero Zero mais um Um mais zero Um Quatro mais cinco Nove Ui E seis Mais zero O que que eu faço? Desce o seis O resultado Deu Seis mil Novecentos Novecentos e dez Certíssimo Minha gatinha Esse foi o resultado Agora deixa eu ver quem Pedro Henrique Você está abaixo da Letícia Vamos lá Nós dois Pedro Henrique Mil Trezentos Mil e trezentos Menos Quinhentos e noventa Vamos lá Pedro Henrique Pedro Pedro Vou passar para o próximo Vou passar para o próximo Então Fernando Você Vamos lá Nós dois Sim Fernando Olha aqui Nove Zero menos zero 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 menos nove Tem como? Não Só Pega emprestado do três Que fica dois E o zero Fica dez Peraí Só um pouquinho Vamos lá então Aí aqui vai ficar dez Né? Uhum E aí Dez menos nove Um Aqui era três Não era? Ticou dois Ficou dois Mas eu peguei emprestado do vizinho Que dois também não dá para tirar cinco O um ficou? O um ficou zero Zero E o dois ficou doze Aí quanto que fica? Fica É Sete Doze menos cinco dá sete? Certeza Absoluta Então Seu resultado foi Mil e trezentos menos quinhentos e noventa Deu Setecentos e dez Parabéns Fernando Samuel A próxima é sua Vamos lá nós dois Fica A letra A letra F Não é mais não? Não É menos aqui ó Eu tinha visto no aplicativo Que era mais Vamos lá Três mil Duzentos e quatorze Vezes quinze A sua é a multiplicação né? Vezes Quinze A sua já é maiorzinha né? Então nós vamos ter que ter mais paciência Para resolver Vamos lá Cinco vezes quatro Vinte Sobe o dois Cinco vezes um Cinco Mais dois Sete Cinco vezes dois Dez Sobe um Cinco vezes três Quinze Mais um Dezesseis Vamos lá Vamos lá Prontinho Já resolvemos Samuel A multiplicação aqui Nós já resolvemos A unidade Cinco Agora nós vamos Para a dezena Um Vamos lá Um vezes quatro Quatro Um 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 vezes dois Dois Um Vezes três Três Aí agora nós vamos fazer a nossa adição Samuel Samuel Zero 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 Sete Mais quatro Onze Sobe um Vamos lá Um mais um Dois Seis mais dois Oito Um mais É Um mais três Quatro Esse resultado aqui foi grande Samuel Ele deu Três Três Duzentos e Quatorze Vezes quinze Deu quanto? Quarenta e oito Mil Duzentos e Dez Prontinho Samuel Perfeito Seu resultado Agora Vou pegar o Henrique Que está ali Aflito Louco Para participar Vamos lá Henrique Oito Centos Menos Trezentos E setenta e oito Você Henrique Você ficou com uma sub Tração Então vamos lá Zero Eu sei mais Matia Posso falar uma coisa? Sim O nome Está aqui De uma baita confusão Estava Oitocentos Menos Mil Trezentos e Trinta e oito Aonde? Aplicativo Aqui Eu já sei Qual que é A última Você está falando sério Henrique? Estava assim? Sim Deixa eu anotar Estava como No seu? Três Mil Trezentos e Trinta e oito Três Mil Trezentos e Trinta e oito Menos o que? Não Mil 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 Trezentos e Setenta e oito Setenta e oito Menos o que? Oitocentos Depois eu vou dar uma olhadinha lá Para ver o que aconteceu Tá? Então vamos lá Continuando a nossa aula Henrique Tá Menos oito Não dá Pega emprestado Da centena Porque a dezena Também é zero E aqui passa a ser? A unidade passa a ser? Dez 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 menos oito Dez E aqui que você pegou emprestado? Eu não Fica zero Pega emprestado do oito Fica quanto? Dez Mas você já pegou um emprestado? Um De oito Então é Nove aqui Nove menos sete? Dois E aqui? Sete menos três? Oito Sete menos três Sete menos três? É Quatro Então qual foi o seu resultado? Henrique Quatrocentos e vinte e dois Um oito era sete Tia Mas você Pôs nove Isso aqui não é nove Isso aqui é sete Isso aqui é um sete Mas é sete Porque era oito Você pegou emprestado Se você pegou emprestado Fica um a menos Né? Sete É Vai ficar sete Mas o meu Vamos lá Agora o que é que nós vamos fazer? Eu já armei as continhas com vocês Já fiz tudo Agora o que é que nós vamos fazer? Partir para a nossa dinâmica Por quê? Lembra que eu falei que a gente ia fazer a primeira tarefa E vamos fazer a dinâmica Depois a gente continua a nossa tarefa Vamos lá então Posso apagar? Tô apagando Turminha, ó Tia Diga Eu fiz essa continha errada Como assim? A da letra H O que é que você fez? Porque eu misturei Trezentos e setenta Eu fiz assim, ó Não era que é Oitocentos menos Trezentos e setenta e oitenta Sim Setenta e oitenta Isso Então Eu fiz essa Trezentos e setenta e oitenta Oitenta Menos oitocentos Ué, Breno Por que você confundiu assim? Não é Breno Não, é Carlos Carlos Gente do céu Por que? Breno, 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 Breno Que é isso? Vamos lá Carlos Por que você fez assim? Ué, eu pensei que o Zé também ia Pra festa Oh, meu Deus Não acredito Turminha, o que é que nós vamos fazer agora? Presta atenção Todos com o microfone desligado Já deixa separado aí pra tia O livro de português Deixa aí do ladinho o livro de português de vocês Porque assim que encerrar a brincadeira A gente faz atividade de língua portuguesa Vamos lá? Primeiro Vou concluir Quem está aqui Alice está presente? Sim Cadê Alice? Alice não está Breno está Carlos está Fernanda Emanuela Emily Gonçalves não está Emily Vitória está Fernando está Guilherme Calma aí Calma Eu estou fazendo chamada Rafaela Guilherme está Gustavo está João Vitor não José também não Letícia presente Maria Isabela está presente? Cadê Maria? Sim Presente Maria Sofia Cadê a Maria Sofia? Maria Sofia? Não Mila não Nairu Cadê você Nairu? Estou aqui Aonde? Que eu não estou te vendo Coloca um coraçãozinho aí Para eu te ver Eu não consigo Eu estou te vendo Nairu Estou brincando Viu? Pedro Andrade Não Pedro Henrique Sim Rafaela Sim O William Nosso William Não Ok Diga Rafaela Pode falar agora Rafaela 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 Cadê a Rafaela? Então vamos lá Letícia Cadê a Letícia? Ligue o seu microfone Letícia Somente a Letícia Com o microfone ligado Vamos lá Letícia Qual é a brincadeira Que você programou Ou a dinâmica Para esta turma A brincadeira Que eu estou fazendo É meninos contra meninos Aí Cada pontinha Que eu falar Se as meninas Acertarem pontos Para elas E se os meninos Acertarem pontos Para eles Combinado A continha Vai ser de seis Da tabuada De seis É Então vamos lá Turma É primeiro Quem responder Primeiro Meninos contra Meninas Vou até pegar Uma folhinha aqui Para te ir anotando Ponto para as meninas E ponto para os meninos Vamos lá Pode falar Primeira Primeira Primeira